Na hora da contratação, documentos como identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e exames admissionais são exigidos do futuro empregado. Algumas empresas também pedem certidão de antecedentes criminais para saber se o candidato está em dia com a justiça. Eu acho que é um direito da empresa saber quem ela está contratando, os antecedentes dela, o que ela já fez em outra empresa ou não. É constrangedor, mas é um meio da empresa, de quem estiver contratando, um meio de se resguardar. Este advogado explica que as empresas devem tomar cuidado quando forem exigir a certidão de antecedentes criminais na hora da contratação. O que se recomenda é que a própria empresa faça o levantamento da vida da pessoa que ela vai contratar. Por quê? Porque em algumas atividades ele vai trabalhar com valores, ele vai trabalhar com segurança de outras pessoas, ele vai entrar em estabelecimentos ou residências de outras pessoas. E a empresa tem a necessidade, nesse caso, de se fazer representar por pessoas honestas. Agora, ela não pode criar constrangimentos para fazer a apuração se a pessoa é honesta ou não. Para ex-presidiários, o pedido de certidão criminal pode atrapalhar na hora de voltar ao mercado de trabalho. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça criou o Começar de Novo, programa que ajuda o ex-preso a se reintegrar na sociedade. Ela, infelizmente, acaba dificultando, sobretudo para aquele preso que está em livramento condicional, porque eles ainda, infelizmente, estão cumprindo a pena. O sujeito nunca vai conseguir no livramento condicional, ou geralmente tem grandes dificuldades para conseguir no livramento condicional algum trabalho, depois de cumprida a pena, sim. No Paraná, uma atendente de call center entrou com a ação na Justiça do Trabalho e afirmou que sofreu danos morais depois que a empresa que a contratou exigiu a certidão de antecedentes criminais. Depois de analisar o recurso, o TRT condenou a companhia ao pagamento de R$ 5 mil de indenização à trabalhadora. A terceira turma do TST confirmou a decisão regional e o relator do caso, o ministro Alberto Briciani, concordou que as empresas de call center não precisam exigir certidão de antecedentes criminais, já que para exercer a profissão, não é necessário que se comprove o passado criminal da trabalhadora.